Olá gente bem-vindos a mais um vídeo e a nossa receita de hoje é esse maravilhoso bolo de laranja mas antes de iniciar a nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita do dia que está pra lá de maravilhosa vamos lá então meus amores para dar início a receita desse nosso bolo de laranja eu preciso de uma laranja higienizada com casca e tudo essa aqui é laranja Bahia ela não amarga com a casca e não tem semente então vamos começar a fazer assim ó vamos cortar aqui vamos tirar a parte essa parte e vamos cortar ela em rodelas não muito grossa assim ó fininha este bolo é um bolo de mais ou menos 25 minutos no forno a 180 graus cortamos em rodelas está aqui as nossas laranjas vou pegar uma forma eu coloquei papel manteiga agora vamos fazer assim na forma e agora vamos fazer a nossa massa vocês vão ver que bacana de bolo que é esse e rápido e econômico tá bom então vamos agora começar a nossa receita dos ingredientes passo a passo vamos lá então vamos dar início é fazendo suco de uma laranja vamos lá temos aqui o suco de uma laranja e vamos reservar vamos lá agora raspas de uma laranja vamos reservar também essas raspas de uma laranja então para essa receita fácil vamos precisar de dois ovos inteiro meio copo de óleo mais ou menos 100 ml uma xícara de açúcar a minha xícara de 200 ml duas xícaras e meia de farinha de trigo uma colher de sopa de sopa de fermento em pó suco de uma laranja e raspas de uma laranja eu fiz de uma laranja também então vamos começar a nossa receita então vamos começar os nossos ingredientes para fazer a nossa massa do bolo de laranja aqui dois ovos a nossa xícara de açúcar o nosso meio copo de óleo corresponde a 100 ml vamos bater bem vamos colocar o nosso suco de laranja que corresponde a uma laranja a nossa raspa de laranja ele vai ficar com bastante sabor de laranja vamos misturar vamos colocar a nossa farinha de trigo aos poucos até o ponto que a gente vai querer essa massa então meus amores eu bati um minuto olha aí ó como ficou essa massa que maravilhosa agora vamos colocar o nosso fermento vamos incorporar esse fermento aqui na massa está pronta agora vamos colocar a nossa forma gente isso aqui ficou bom demais aqui está nossas laranjas vamos colocar agora na forma olha gente vamos tirar o ar e vamos levar ao forno e assim que estiver pronta eu volto para mostrar para vocês é 25 minutos tá bom então até daqui a pouco então meus amores agora eu vou cortar o nosso bolo de laranja e eu vou mostrar para vocês a textura tá vamos lá olha gente que maravilha eu espero que vocês têm gostado desse dessa diquinha se você gostou deixar aquele joinha olha a fofura então fica mais essa dica da cozinha amorosa da morinha um beijo e até o próximo vídeo fui Aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.